Estudo realizado pela rede de pesquisa Solidária revela que houve aumento de mais de 10% na receita dos estados e do Distrito Federal, mas a educação quase não recebeu recursos em 2020. Veja na reportagem de Daiane Ponte. Por causa do contingenciamento das contas, o dinheiro não saiu dos cofres públicos. Mesmo assim, a educação teve menos recursos no ano passado. Agora os estudantes voltam às aulas presenciais sem que nenhum investimento tenha sido realizado. Houve uma falta de boa vontade por parte dos gestores, falta de programação e o cuidado com a escola pública e com os estudantes, porque a escola precisa de infraestrutura, não só de infraestrutura. Com a pandemia, a escola precisava se adaptar às novas realidades que estamos vivendo no país. Então você precisaria fazer um investimento para colocar a escola em condições de receber os estudantes, os trabalhadores pós-pandemia. E isso poderia ser feito com planejamento desse período que a escola estava fechada para cuidar dessa estrutura. E isso exigia financiamento. Paralelo a isso, tantos profissionais, quantos estudantes precisavam e precisam de equipamentos e de conexão à internet. E isso também não foi feito. Medidas tomadas no Congresso também contribuíram para o aumento da arrecadação. Todos os estados apresentaram um crescimento real de CMS. Em São Paulo, por exemplo, o aumento foi de 18,2%, mas o investimento em educação no estado caiu, chegando a 7,6%. São espaços que vão sendo deteriorados. Você já tem, como eu disse, a POSP vem denunciando já há algum tempo. E nós não temos bibliotecas nas escolas, nós não temos laboratórios. Muitas vezes os espaços são improvisados, salas que são utilizadas como depósito de estudantes, salas sem ventilação, salas com janelas presas. Vamos chegar a dois anos da pandemia e poderíamos utilizar, inclusive, seria uma boa iniciativa utilizar esse tempo para fazer a reorganização desses espaços, a adequação desses ambientes. Mas nada disso foi feito e inacreditável que o governo, tendo dinheiro para isso, tendo condições para fazê-lo, não fez. Entidades da educação seguem denunciando esse cenário e cobrando não só das assembleias legislativas, mas também do Congresso Nacional, medidas mais efetivas contra a queda de investimento nas escolas públicas do país. Nós vamos orientar todas as nossas entidades filiadas a fazer esse acompanhamento, essa reivindicação que já está na pauta de reivindicação das nossas entidades, mas fazer todo o acompanhamento e toda a exigência necessária. Outra medida que nós tomamos foi exigir que o Conselho do Fundeb Nacional fosse publicado e fosse chamado à sua primeira reunião. Essa pressão já surtou efeito, recebendo um ofício do Ministério da Educação para indicar os nomes e agora vamos pressionar para quem tem a primeira reunião. Por quê? Porque é este Conselho Nacional do Fundeb que também tem que fazer esse controle social sobre esses recursos. O que nós percebemos é que o governo do Estado está mais preocupado com, digamos, os impactos midiáticos de um retorno ou de fazer um enfrentamento aparente com o pensamento do governo federal, mas na prática ambos se assemelham, ambos têm o mesmo perfil negacionista, ambos têm o mesmo desprezo pela educação, ambos têm o mesmo desprezo pela vida. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.